A média de 6 números é 33. Um deles foi retirado e a média dos outros passou a ser 31. Assinale a opção que indica o número que foi retirado. Bom, galera, questão ótima, sempre cai em concurso, não podemos errar. O que é a média? É o total sobre a quantidade de elementos. Primeiro a gente vai descobrir o total. Ele está dizendo que a média de 6 números, ou seja, a média, 33, quantidade de elementos, 6 números. Então, em média, você coloca 33, quantidade de elementos, você coloca 6. Agora, você vai achar o total. 33 vezes 6, 198. O que foi que aconteceu? Um número foi retirado. Agora, nós temos 5 números. E a média passou a ser 31. Então, você vai calcular o segundo total. A nova média é 31 e a quantidade de elementos 5. Por quê? Porque 1 foi retirado. Qual o total 2? 31 vezes 5, 155. Qual é a diferença desses números? 198 menos 155, 43. Ou seja, no primeiro grupo que tinha 6 elementos, a gente tinha 198. Depois, com 5 elementos, a gente ficou com 155. Então, quanto foi que saiu? Qual foi o valor que saiu? 43. Qual o número que foi retirado? É de escola 43. Questão clássica, cai em tudo que é concurso. Se vocês gostaram, se inscrevam e deixam o like. Grande abraço e até a próxima.